Olá meninas, bom dia! Sejam bem-vindos pra vocês o CETAG 1, que ele tem o corredor pink e o corredor marrom mostrando pra vocês todas as variedades e aqueles melhores preços que a gente ama que cabem no bolso, aliás então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês todas as novidades Vou começar a mostrar pra vocês a loja da Júlia Calçado, que tem esses modelos de rasteirinha extremamente lindos saindo apenas R$ 39,99 aqui no CETAG 1, corredor pink, bem na entrada vocês encontram uma loja tem as papetes que estão super em alta, que traz conforto e tem variedade de cores e também pra você que procurou opções de bota conturno, tratorado, vocês encontram aqui também E aliás, aqui na Júlia Calçados tem mais promoções, R$ 40,00 qualquer modelo aqui em cima dessa bancada tem modelos lindos, olha essa opção Beira Rio, extremamente confortável pra gente usar durante o trabalho, no dia a dia você também encontra opções de mule e variedade de cores também, de sapato, tênis e aqui também tem várias outras opções de salto pra gente abusar da nossa criatividade, dos nossos looks Apresento pra vocês a loja Belas e Modas, fica localizada aqui no corredor pink, box 47, box 48 Apresento primeiramente essa opção, esse azul royal, lindíssimo, com essa opção desse ombro mais amostra tem esse modelo aqui no crepe duna, com essa técnica que chama devorê que é essa opção assim, que tem no tecido, ele é bem confortável tem esses outros modelos a seguir que eu apresento pra vocês olha que opções lindas pra gente usar no dia a dia e pra você que quer viajar e quer praticidade, aqui na Belas e Modo apresento pra vocês vários outros modelos de kimono que é principalmente pra você que vai viajar pra praia e quer modelo confortável e além disso, também apresento esse outro modelo no crepe duna tem essa opção no preto e também essa opção no rosa o crepe duna é um tecido que traz praticidade pra você que vai viajar, não precisa passar agora apresento pra você a loja Sara Brito, moda feminina ela fica localizada aqui no corredor Pink Setag 1, box 4 apresenta essa opção toda trabalhada em pedras, que traz o estilo mais sexy olha que modelo lindo, principalmente pra você usar mais à noite pra você que gosta de calça, pra trabalhar, tem várias outras cores e outros tamanhos aqui também na loja tem essa opção de cropped, que você tem essa opção de amarrar aqui na parte superior e pra você que gosta do monocromático, vocês encontram também aqui na loja bom meninas, e continuando aqui no corredor Pink pra você que procura variedade de modelos masculinos ou opções femininas vocês encontram aqui na loja vários modelos bem confortáveis e bem trabalhados, aliás olha essas opções aqui bom meninas, e pra você que procura mais opções infantil principalmente pro dia a dia, os dias mais frio em Brasília trago esses modelos saindo a 40 reais aqui na loja e além disso, qualquer peça que tiver aqui em cima é 5 reais 5 reais, menina, muito barato além disso tem os outros modelos que vocês encontram aqui na loja bom meninas, aqui no box 10 Setag 1 Corredor Pink que apresenta pra vocês variedade de modelos de blusa ele trabalha do tamanho P ao Plus também tem as opções em regata e os modelos que vocês encontram aqui na loja são essas opções que eu estou mostrando pra vocês e além disso, aqui na Arara vocês encontram opções de modelo de blusa na malha sem estampas pra que a gente possa usar a nossa criatividade nos nossos looks que vocês encontram aqui na loja agora apresento pra vocês a loja Itam Modas moda feminina e acessórios vou mostrar um pouco da vitrine aliás, pra vocês olha esse modelo com decote em V ele mostra um pouco do ombro aqui na lateral e as outras opções que vocês encontram aqui na loja olha que linda essa opção aqui da parte superior com laço pra usar a nossa criatividade um look todo monocromático tem essas opções também e aqui na caixa as peças estão saindo apenas R$35 mostrando pra vocês esse modelo de cropped que ele está saindo apenas R$20 e aqui na loja tem vários outros modelos como vocês podem ver opções aí com textura e opções com brilho também que vocês encontram aqui na loja tem várias outras cores e modelos e aliás, também para os dias mais frio esses modelos aqui da loja saem apenas R$35 e as saídas de praia saem apenas R$20 que é esse modelo bem aqui que eu vou mostrar melhor no manequim e aqui vocês encontram outras opções também que eu vou mostrar pra vocês que estão aqui no manequim olha o tanto de variedade que vocês encontram aqui agora apresento pra vocês a loja Paul Judis ela fica localizada aqui no Setag 1 Corredor Pink ela trabalha com o tamanho G1, G2, G3 saindo a R$35 e esses modelos de blusa aqui saem R$40 no varejo e R$35 na tacada olha que opções lindas pra gente usar a criatividade e ela também vai trabalhar com a malha peruana que é uma malha super mais confortável e vale a pena o investimento e além disso ela trabalha com tactel modelos de calça reta bermudas e modelos skinny mostrando pra vocês mais variedade que vocês encontram aqui na loja de modelos de bermuda olha que opções lindas esses modelos masculinos e além disso ela vai trabalhar com diversas opções no jeans e outros modelos de estampas de blusas masculinas que vocês encontram aqui na loja bom meninas aqui no box 34 Corredor Pink pra você que procura opções aí de sebo de camineiro para os dias mais quentes que a pele fica ressecada e além dos dias frios pra gente hidratar e ela também vai trabalhar com as opções de sabonete íntimo com várias propriedades ela também trabalha com gel de massagem gel de arnica e essas opções de pomada que principalmente pra dores do corpo continuando aqui no Corredor Pink bem aqui do lado dessa placa vocês encontram a loja Encanto de Criança Calçados Infantil aqui ela vai trabalhar com bastante variedade com todos os tamanhos olha que modelos lindos que vocês encontram aqui na loja e além disso pra você que procura né modelos de bolta tratorada infantil vocês encontram aqui e ela vai trabalhar com as opções femininas e as opções masculinas também aqui na loja e aqui no Encanto de Criança apresentam mais variedade de modelos que vocês encontram aqui na loja para o dia a dia e pra você que tem a ocasião mais especial principalmente o casamento ou um batizado vocês encontram aqui na loja também olha que lindo e super delicado esse modelo e tem as outras opções aqui também de galocha infantil olha que modelo mais lindo cheio de brilho e também tem as galochas masculinas e as outras opções também que vocês encontram aqui na loja agora apresento pra vocês essa loja que é moda carioca olha que opções lindas e bem trabalhada e essa opção com acessório faz toda a diferença no crepe duna com decote em V e além disso tem opções bem delicadas uma opção esse modelo que serve principalmente pra você que vai no casamento de dia colocar os acessórios é uma peça bem delicada e tem outros modelos também aqui na loja opções de chamises também uns modelos bem mais românticos bem trabalhado que vocês encontram aqui na loja outras opções que vocês encontram aqui na loja esse modelo de bode bem trabalhado com strass olha que opção linda esse modelo de saia que já acompanha com cinto as outras opções que vocês encontram aqui na loja e pra você que gosta de cropped vocês estão no lugar certo olha que opções lindas que vocês encontram aqui na loja a variedade aqui não falta tem diversas opções aqui pra vocês apresento mais opções que vocês encontram aqui na loja essa opção com essa manga morcego com detalhes em estampa opções assim vocês encontram aqui na loja e pra você que procura modelos de conjunto na malha de lurex vocês encontram aqui também na loja e aqui ela vai trabalhar com as opções moda balada essas opções para a noite que vocês encontram aqui na loja bom meninas e aqui na Lica Sampaio vocês encontram opções plus esse modelo que eu apresento pra vocês é o tamanho G3 saindo 50 reais esses modelos estão aqui na Arara saindo qualquer opção aqui 50 reais e esses modelos aqui saem 30 reais na amiga 30 reais que vocês encontram aqui aqui vai ter a variedade dos tamanhos P ao tamanho GG que vocês encontram aqui na loja e aqui ela trabalha com diversas opções masculinas bom meninas agora apresento pra vocês a Queca Moda Pijama vocês encontram essas opções saindo apenas 19,99 aqui eles trabalham do tamanho P ao GG tem bastante variedade de cores e tamanhos como vocês podem ver e pijama masculino como vocês podem ver essa opção aqui sai apenas 45 reais a vista no dinheiro ou Pix tem a variedade de tamanhos também e aqui vocês encontram Samba Canção saindo apenas 14,99 do P ao GG e outros modelos que vocês encontram aqui na loja bom meninas aqui no box 62 vocês encontram bastante variedade no jeans como vocês podem ver aqui no vídeo olha que lindas essas opções que vocês encontram aqui e aliás também tem as opções de calça os modelos skinny opções destroyed também e tem as opções da calça wide leg que vocês encontram aqui que é uma opção que vai te alongar melhor e a variedade de outros modelos que vocês encontram aqui na loja também agora apresento pra vocês a loja boutique de madame moda feminina loja 95 corredor marrom pra você que gosta de opções com texturas vocês encontram aqui na loja opções noninho também esse modelo aqui é um short saia com botões encapados aqui na parte da lateral já acompanha com o cinto tem as opções de malha canelada esse vestido é um vestido básico? é mas como vocês podem ver aqui no modelo colocando acessórios em que alimentam muito mais a peça meninas agora apresento pra vocês esse modelo de chamise vocês encontram aqui na loja eu gosto bastante que as meninas usaram a criatividade pra mostrar pra vocês que mesmo que um vestido seja básico a gente pode abusar nos acessórios e além disso vocês encontram outras opções de conjunto na malha canelada e outros modelos aqui na loja tem bastante variedade de cores que vocês encontram bom meninas aqui na loja RT Moda Feminina Cetag 1 corredor marrom box 96 e 97 apresento pra vocês algumas opções de cropped que vocês encontram aqui esse modelo com tule com esses detalhes aqui opções na viscose de pantalona tem variedade de cores aqui na loja também e tem essas outras opções de cropped de um ombro só que vocês encontram aqui na loja opções no corino e as opções de saia no bengaline e outros modelos também que vocês encontram aqui na loja mostrando mais variedade aqui na loja como eu mostrei pra vocês diversos 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 bom meninas e pra vocês quando estiver na feira procurar opções de lanche eu apresento pra vocês a deusa café tem bastante variedade e tem um macarrão incrível que só vocês encontram aqui no corredor cana tchau